Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre o primeiro ciclo. Vale a pena fazer só um? Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo para que eu possa respondê-los depois. Bem, o que eu vejo muito, principalmente no meu Instagram, eu quero que vocês me sigam lá também, é que as pessoas querem fazer uso de esteroides anabolizantes. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas não são pessoas que já malham, fazem uma dieta regrada, uma dieta balanceada, não é um perfil de pessoa que se preocupa em seguir as regras. Elas, geralmente, elas querem o uso de esteroides para ganho de massa muscular muito rápido. E aí esses resultados não se sustentam. Então, esse vídeo é para aquela pessoa que realmente ela é centrada, ela faz atividades físicas, faz musculação há muito tempo e realmente tem uma dieta totalmente balanceada. E até se privam de algumas coisas para se manter em uma vida saudável. E essas pessoas, às vezes, já chegaram no seu limite e querem fazer um ganho adicional de massa muscular. Para essas pessoas que têm uma vida regrada, para aquelas pessoas que fazem atividades físicas, fazer um ciclo de testosterona para fins estéticos, já ganhar massa muscular, aquela pessoa que já chegou no seu limite, eu acho que um ciclo vale a pena. Porque essa pessoa, ela vai ganhar massa muscular, ela vai aumentar a síntese proteica, vai ter um balanço nitrogenado positivo e perder essa massa muscular em pessoas que se cuidam, fazem atividade física e têm uma dieta boa, vai ser muito menor do que aquela pessoa que quer usar para um verão e aí depois começa a se alimentar inadequadamente, não fazem atividade física com regularidade. Então, o que eu percebo é que muitas pessoas querem encurtar os ganhos. Então, para essas pessoas, realmente, a gente não orienta, não faz. Mas, assim, para aquelas pessoas que são atletas, querem ganhar performance, querem fazer um upgrade, aí eu acho que um ciclo vale a pena sim. A conta é muito simples, é só conversar com o paciente e perguntar qual é o seu objetivo, é performance? Ok, beleza. Ah, é estético, não faço academia, não me alimento adequadamente, melhor não fazer. Agora, ciclar é diferente de fazer TRT. O que eu vejo é muitas pessoas confundindo essas definições, fazer TRT por um curto período de tempo. TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, é para pacientes que têm hipogonadismo, têm realmente uma baixa testosterona e realmente vão precisar de testosterona a longo prazo. É diferente de pessoas que buscam performance e querem usar a testosterona a fim de performance e querem parar em seguida. Esses pacientes vão também precisar de uma terapia pós-ciclo, uma TPC, né? E o paciente que está em TRT, não. Ele vai usar a testosterona por prazo indefinido e esse não vai precisar fazer a TPC. A TRT vai estar indicada para aqueles pacientes que são obesos, eles têm uma resistência insulínica, eles têm uma piora do perfil lipídico, eles vão ter uma alteração dos exames laboratoriais. Então, você fazer uma reposição de testosterona para esses pacientes, eles vão ter uma melhora. É diferente também daqueles pacientes que vão querer ciclar. Então, os exames deles vão piorar, vai aumentar a viscosidade sanguínea, pode piorar o perfil lipídico deles. Então, nesse caso, eles têm que usar pouco tempo em doses suprafisiológicas. E sempre que a pessoa tem um desejo para fazer um ciclo, procure um médico que consiga, que entenda de hormônios e consiga dar as melhores orientações e solicitar os exames para que essa pessoa não corra riscos. O que a gente vê é que muita gente faz ciclo e não procura um médico para acompanhar os seus exames. Então, as chances de colaterais com esses pacientes é muito maior. O paciente que faz o acompanhamento com o médico, ele vai acompanhar o volume testicular, o controle do hematócrito, se perceber que o hematócrito está acima de 54%, fazer uma sangria. Vai oferecer um inibidor de aromatase quando o paciente estiver aromatizando muito, tiver um aumento da sensibilidade da mama, aparecimento de ginecomastia. Então, é importante esse acompanhamento para evitar esse tipo de colateral. Além dos sintomas prostáticos, que o urologista precisa estar acompanhando, o crescimento da próstata, principalmente em quem faz uso de testosterona, avaliando com PSA, alteração de próstata, toque retal, ver se tem algum câncer de próstata incipiente. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais informativo, foi mais um bate-papo aí para a gente falar um pouquinho desse assunto, TRT, ciclo, se vale a pena fazer só um. Vou deixar um vídeo aqui referente à testosterona. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.